Iniciando a primeira aula do curso de série Meu Violão Vamos começar com a postura do violão ao corpo Como nós devemos segurar o violão para ter bons resultados Primeiro vou mostrar o que pode fazer e o que não pode fazer, certo? Vamos começar com o que não pode fazer Porém, não é obrigado Se você tem comodidade de pegar o violão de uma forma Então continua pegando daquele jeito, tá? A não ser que você queira realmente fazer a forma que não vai danificar seu corpo E nessa posição, o que acontece? As pessoas vêm aqui, ó Eu quero que preste atenção na minha postura Olha os meus ombros Tenho mais alto que o outro O pescoço está esticado, dá para o seu barato Fica forçando isso aqui Se você está estudando com os exercícios que a gente vai ter Você vai esquecer do tempo, vai passar muito tempo na exposição Você vai ter problemas de coluna Você vai afetar a saúde do seu corpo Você vai prejudicar o seu corpo de alguma forma Não tem problema nenhum pegar dessa forma Contanto que você fique com a coluna ereta Fique com a coluna reta Os ombros iguais ali O que vai dificultar para quem está aprendendo É que você não tem como ver as cordas A não ser que você faça isso Não vai fazer isso, como eu falei Vou mostrar para vocês a postura correta Mais adequada para se pegar o violão No começo, quem já pega da outra forma É um pouco chato Mas é muito melhor Você vai ver Não se apoia o violão na perna direita Mas sim na perna esquerda Com uma altura que você fique com 90 graus aqui na perna O pé apoiado no chão Você vai colocar o apoio do pé esquerdo Isso aqui é regulável É um pouquinho Para que essa perna fique mais alta do que essa um pouco Então vamos para os apoios do violão Tem essa curvinha aqui Ela vai pegar justamente na perna esquerda Vai se apoiar aqui Tá? Meu pé está em cima do banquinho Certo? Primeiro apoio Esse Segundo apoio Eu percebo que o banquinho está baixo Para a altura do pão O apoio do pé está baixo Então Aumentar mais um pouco Isso agora ficou legal Certo? Vejam só Primeiro apoio Essa parte na perna esquerda Certo? Segundo apoio Essa parte do violão Fica apoiada no peito Primeira parte Perna esquerda Primeiro apoio Segundo apoio O terceiro apoio Alguns violões tem um risquinho aqui no meio Esse não tem Esse meio do violão Você vai apoiar Na parte interna da coxa direita Logo o violão ficou com essa Projeção Ficou com o braço Levantado Recebe? Certo No um Apoio Dois apoio Três apoio Se eu soltar o violão aqui Certamente ele vai cair Então falta mais um apoio Qual é o apoio que falta? O do braço Veja que meus ombros estão Na mesma altura Minha coluna está aérea Então eu posso passar duas horas aqui Eu não vou ter problema nenhum Certo? Então Primeiro apoio Segundo apoio Terceiro apoio Quarto apoio O braço Você vai colocar o braço Em cima dessa parte maior da caixa armônica do violão Está apontando para frente De estranho, né? Isso Você só precisa fazer isso aqui Depois Inclinar o braço A mão bem certinho A boca do violão Certo? A posição dessa mão A posição de legal Certo? Ok O que acontece? A comodidade Veja só Eu estou totalmente relaxado Com os pés apoiados Um no chão Outro no banco No apoio Permito Os meus alunos Deu uma inclinada aqui Não tem problema nenhum Certo? Que vai ver melhor as cordas Certo? Ok? A visão fica bem melhor para as cordas Esse braço Ele fica relaxadão aqui Apoiado Tranquilo Certo? E o que acontece? Nós não vamos usar essa mão agora O primeiro exercício Que vocês precisam fazer É esse Polegar Vai tocar com a parte Lateral externa Você vai deslizando a cola Não vai ser reto assim No sentido que o seu braço Vai proporcionar Ele está apoiado aqui E você vai deslizar o dedo aqui Um De novo Não aperta Se você apertar Vai criar a bolinha aqui Vai ficar complicado Então suave Você vai treinar Polegar O indicador Esse é só o começo Certo? A unha Você vai deslizar Deixa o dedo leve Não vai apoiar o dedo aqui Travando Certo? Não vai apoiar para trás Você vai deixar ele deslizar Normalmente Então Um Dois Dois Marca o curso Mandamento Um segundo Colegar Lateral externa Indicador A unha Deixa ele deslizar Suave A gente vai continuar praticando isso aqui Mas eu quero falar Como Estou falando da postura Eu quero explicar já sobre essa mão Deixa essa mão relaxar Então Simplesmente Essa mão Ela vem nessa posição Você não vai fazer isso no violão Você não vai agarrar o violão com essa mão Certo? Ela vem de baixo Então é simplesmente Dedo atrás Que vai dar olho Com os dedos da frente Você vai ter força para apertar as cordas Esse aqui O dedo atrás No sentido Contrário ao braço O violão não vai fazer assim Não vai virar o dedo assim O dedo assim Certo? Polegar atrás E os dedos da frente Eles vão prender as cordas Que a gente vai já Passar para os acordes Um exercício legal Mas O passo ao passo é o seguinte Primeiro você vai treinar A mão esquerda Esse é o segredo Então pratica lá aqui O exercício Que você vai fazer agora É esse aqui Dois 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 Praticou bastante? Marca o tempo Com o relógio Com o celular Coloca o contrário de regressiva Lá E quando eles der Ele apita Cinco minutos Quatro minutos Você quiser Só que tocar em todas as cordas É bem fácil Depois você vai exercitar Tocando só em quatro cordas Dois 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 Você já pode praticar Da seguinte forma Fazer Um Dois Três Quatro Vai passar para quatro cordas Um Dois Três Quatro Passa para cinco cordas Um Dois Três Quatro Tenta fazer também Sem olhar Não tem problema que errar Ah eu estou errando Estou tocando a cordada Mas você tenta Mas tem uma hora que você vai conseguir Vai se tornar automático Como se tivesse parte do seu corpo Você vai saber que a corda vai se tornar Ok Então exercita lá E assiste o próximo vídeo Que nós vamos já utilizar A mão Esquerda Conta sempre no pulso Um Dois Três Dois Três Ah Não queimia a tapa Justamente isso aqui É muito importante Por quê? Você exercita primeiro a mão Direita Quando tiver acostumado Com a mão direita Então você não tem mais preocupação Com ela Aí sim Aí você vem Presta essa mão Aí sua atenção Vai estar ali Porque essa já está no automático E isso é um segredo Vai anotando isso aí Tem um material aqui em cima Está na página Está certo Você pode ler lá Sobre mais detalhes Para a postura E qualquer dúvida Pode deixar seu comentário aí Que a gente vai estar resolvendo Até a próxima Tchau 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 Tchau